Centro de Formação de Condutores Guia, ou seja, Autoescola Guia. Nessa a gente confia. Salas de aulas climatizadas, com professores altamente qualificados e veículos novos, periodicamente revisados. Autoescola Guia fica no bairro de Lourdes. Pode ligar e obter informações. 0-333-322-54687. Autoescola Guia. Não esqueça esse nome, hein? De volta com vocês aqui na CIN Veículos, já tá caminho e quatro. Cidinho, Cidinho, como é que vai? Tudo bom? Boa tarde. Tá prontinho pras ofertas aí, meu? Tá pronto pras ofertas. Então vamos lá, o primeiro carro que eu tenho lá é um... É um Celta 200910. Esse carro tá com mil quilômetros rodados, Cidinho. Esse carro é novinho mesmo. Fazer esse carro hoje R$ 21.900, Cidinho. R$ 21.900 e tem Choromela, não é isso? Choromela, financiamento. Fox, é o próximo? Esse é um Fox 2005, com aerofole, limpador, desembaçador, farol de nebrina. Carro muito novinho, por R$ 21.900 também, Cidinho. R$ 21.900, depois eu tenho um Gol Vermelho. Gol Vermelho, quatro portas, com vidro elétrico nas quatro portas. Roda Liga Leve, trava-alarme, farol de nebrina, máscara negra. Carro muito novo, por R$ 22.900. R$ 22.900. Olha que contraste. Cá na ponta, outro vermelho, um Palio. Esse é um Palio completo, Cidinho. R$ 99 esse carro, R$ 14.500. R$ 14.500. Quatro portas, funcionando tudo, argelando. Carro muito bom. Muito bem. Picape Estrada, Cidinho. É uma Estrada 06, 7, com capota marítima, direção hidráulica. Carro muito novinho, por R$ 26.900. R$ 26.900. Continua na linha Fiat, mais um Palio. Olha só, laranja. É um outro Palio, é 97, com visibilidade. É um laranja, né? Bonito. Está com quatro pneus zero, carro muito conservado, Cidinho. Por R$ 12.800. R$ 12.800. R$ 12.800. R$ 12.800. Pô, pedida. Tem até uma chorumela ainda, para a troca, entendeu? R$ 12.800. Agora eu tenho o quê? O Siena? Lá eu tenho o Siena 08, completinho, com airbag duplo. Carro muito novinho. Por R$ 26.900 hoje, Cidinho. Vamos lá, Saveiro é o próximo carro. Saveiro 1.6, Cidinho, R$ 99, muito novinha. Carro aí para R$ 3.500. R$ 13.500, Cidinho. Cross Fox 06, completasso, muito novinho, por R$ 34.900, Cidinho. R$ 34.900, Cidinho. R$ 34.900. Vou o prata aqui no meio. Esse é um Gol Spech. Duas portas. É um Gol Spech 99. Carro hoje para R$ 11.900, Cidinho. R$ 11.900, Cidinho. Aqui eu tenho um Polo Hatch. Esse é um Polo Hatch completinho, muito conservado. Todo completo, com roda, liga leve, ar, direção. Carro que eu faço hoje, R$ 23.900, Cidinho. R$ 23.900. Gol quadrado, baratinho. Esse é um Gol Quadrado 1.6, Cidinho. R$ 93.000, Cidinho. Carro para R$ 7.900. R$ 7.900. R$ 7.900. Isso. Dá financiamento. R$ 7.500, vai. Vai embora? Vai. R$ 7.500, ele vai embora. Pode ser, Garcia, Negrafista. Mostra para mim esse Monza. Esse é uma raridade. É um Monza completasso, Cidinho. R$ 96, esse carro, muito novinho. Completo de tudo. Carro por R$ 12.900, Cidinho. R$ 12.900. Esses e outros carros estão aqui na CNVX. Pode ligar para cá agora e obter informações. É 0, operadora 3, 3. 3, 2, 7, 8, 20, 94. É o celular que fala com você, né, Cidinho? 8, 4, 0, 5, 4, 1, 0, 5. É isso aí, Cidinho. Na compra de qualquer carro, um tanque cheio, viu, Guente? Tanque cheio? De combustível. Ah, bom. É bom, álcool. Não é de lugar para colocar, não. Não. Tá certo. Esse é o garoto de Paulista. É isso. Obrigado, Paulo. Estive lá essa semana, Guente. É, Guente. Um abraço para o Paulista. TV Carro, negócio para a gente, é coisa séria. Próximas ofertas. De volta com vocês aqui na Chevrolet. MCV Chevrolet. Oi, Chevrolet. De Brasil, não é isso, homem? E por isso, quem ganha é você. E toda a rede Chevrolet está fazendo essa super promoção, não é isso? Super promoção. A MCV não ia perder também, está fazendo para você. Quer ver só? Vamos aguardar o Celta para a última. Última hora. Porque o Celta tem uma super oferta. Vamos aguardar para a última oferta. Vamos começar aqui, portanto, então, nesse Costa Classic. O Classic, Guente. O Classic hoje, ele está saindo a partir de R$ 25,990. R$ 25,990. A pronta entrega. A pronta entrega. Aí, a partir de R$ 25,990, é o novo modelo? 2009, 2010? 2010, 2010. E eu tenho ele R$ 9,10, um preço bacana. Olha só, que legal. Tem R$ 0,9010 menor do que isso ainda. Que legal. Bom, vamos lá. Direita a choromelas, né? Com certeza, né? O outro que eu tenho lá é um S10. Um S10, cabine simples. Esse é o motor flex, né? Flex, 2.4. Muito bem. Completinha, Kenneth. Esse carro hoje eu estou fazendo R$ 49,990. R$ 49,990. A pronta entrega. E você que é produtor rural, tem uma taxa melhor ainda, né? Tem um descontinho. Ainda cai bastante aí. Atenção, produtor rural. Não perca essa oportunidade. Aqui nós temos o grande lançamento, que é o Agile. Que é o Agile. Já foi considerado um dos carros mais vendidos no Brasil, não é isso? Foi. Por revistas especializadas na área. Está aqui Agile 2010 também. Isso, 2010. Kennedy, esse carro é o LT com airbag duplo. Essa versão é mais luxo? É. Não, tem um acima dela ainda. Tem um acima? Tem um LTZ, tem ela com ABS, airbag. Tem uma categoria abaixo também, não? Tem, tem um abaixo também. Esse aqui é intermediário, então? Um carro desse, Kennedy, ele é a partir de R$ 34 mil. Tem ele do básico ao mais completo. Olha só que legal. É de R$ 34 mil a R$ 45 mil. Quem imaginaria que encontraríamos um carro desse? Pode escolher os opcionais. Eu vou dar uma opção aqui para Chevrolet, porque que não faz esse carro no estilo off-road? Ia ficar bonito, né? Com aqueles acessórios, não é? Ia mesmo. Será que tem acessório que dá para agregar nisso aí? Tenho, tenho bastante acessório que dá para agregar. Fica legal. O nosso test drive até está com sainha, está com esfoliozinho, está tudo bonitinho. Muito bem, que legal. A partir de R$ 34 mil, isso aqui está para quanto? Esse carro hoje, ele está R$ 39,990. Aqui, ele já pronta entrega com airbag duplo completo. Olha só. Ar digital, direção hidráulica, piloto automático, computador de bordo. Só falta o dono, então? Só falta o dono. Agora a grande promoção, o Celta. O Celta, Kennedy. Hoje o Celta, duas portas, está a partir de R$ 22,890. Olha só, R$ 22,890. Quem diria que um Celta fosse custar tão barato? Barato, né, Kennedy? Um Celta já chegou a custar caro, meu. É. R$ 22,890. Isso. Celta básico, duas portas. Básico, duas portas. Tá aí. E você tem o financiamento 100% aqui também, né? 100%, Kennedy. 100%. Então, só faz assim. Sabe o que você faz? Você pega o telefone, liga para cá para falar com o Daniel. Nesse exato momento, eu tenho informações com ele. Se preferir também, a gente leva o carro até a porta do cliente. Leva até o cliente, o carro. E aceita o carro velho na troca, né? Com certeza. Aquele velho tanque de guerra que está lá na garagem. Pega, fusquinha, tudo. Tá certo. Zero operadora, 3, 3. 3, 2, 7, 9, 16, 50. E tem o celular que fala com você, né, Daniel? 8, 4, 0, 5, 5, 7, 40. É isso aí. Daniel, obrigado a você. Muito obrigado, Kennedy. Ótima tarde, bons negócios, tá bom? Pra você também. É isso aí. TV Car, um compromisso com você em 2010, porque negócio pra gente é coisa séria. Próximas ofertas. Se você precisar de peças, lanternas, faróis, para-choques, kit pra embreagem, tudo em suspensão, inclusive amortecedores, pelo menor preço da região, tá fácil. O nome, certo? É GV Autopeças, da Rua 3 de Maio. Ligue e utilize o nosso serviço. Tela entrega, 0 operadora, 3, 3, 3, 2, 7, 7, 8, 6, 0, 0. GV Autopeças. De volta com vocês na Fiat Verona. Piracicaba, 188 Ilha. Como é que vai? Tudo bem? Tudo bem, Kennedy. Alexandre, ofertas e também hoje tem veículos remi novos, remisados e garantidos pela Fiat Verona. Isso mesmo. Que foram utilizados na troca de veículo zero, coisa que qualquer um também pode fazer, não é isso? Isso mesmo. E hoje nós estamos colocando ele pra vender mesmo. E com a novidade, nós vamos pagar o IPVA todo. Vocês estão muito... Todos os veículos usados em 2010. Vai ter o IPVA 2010 pago pro cliente. Muito bem. Podem vir, já vai sair com a documentação em dia. E o primeiro carro que eu tenho, que é o Fiat Uno? Fiat Uno, ano 05, 06. É um carro com vida elétrica, trava e limpador. Ele vai te custar 20.500. 20.500 reais. Com o IPVA pago. E tem chorumela ou esse é o último preço? O IPVA pago é a chorumela. Ah, então tá bom. Aqui eu tenho o Fiat Palio. Fiat Palio, ano 05, 5, versão ELX, vida elétrica, trava e limpador. Também 22.500, com o IPVA pago, total. 22.500. 22.500. Com o IPVA 2010. Isso. O outro carro lá é outro Fiat Uno, é isso? Outro Fiat Uno, 04, 05, vida elétrica, trava e limpador. Para-choque pintado na cor do carro. Esse carro vai te custar 20.000 reais. 20.000 reais. Mais um Fiat Uno. Fiat Uno verde, verde escuro esse aí. Ele é 055. Vai te custar aí 20.000 reais. 20.000 reais? 20.000 reais, com o IPVA pago. Muito bem. Lá eu tenho o que? Que carro aqui é lá? Aquele é um ideia LX 1.4, um carro muito novinho, 06, 06, mas só tem 19.000 km rodado. Carro super novo. 19.000 km rodado. Só isso. E a pedida? 38.000. 38.000 reais. Muito bem. Depois eu tenho o que? Um Fiat Uno? Outro Fiat Uno, né? Hoje é festival de Uno. Muito bem. Esse aí é 07, né? Carro muito novinho também, IPVA pago 21.500. 21.500 reais. Isso aí. Festival de IPVA pago. Esses e outros casos se encontra com certeza aqui na Fiat Verona. Ligue para cá, obtém informações do 0, operadora 33. 3, 2, 7, 9 mil. Muito bem. Obrigado a você, Alexandre. Obrigado a vocês. Ótima tarde, bons negócios, tá bom? Obrigado. TV Carro, um compromisso com você, porque negócio para a gente é coisa séria. Próximas ofertas. Tchau. 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 E aí